Que bom que você ainda existe Apesar de tão longe Amigos às vezes comentam Que está muito bem Está muito elegante Os anos pra você não contam Amei só você Não consigo amar mais ninguém Eu sei que é inútil A busca de um amor perdido Passado é passado Não vou ter melhor a entender Mas fico pensando Comigo vai ser diferente Um dia pra mim ela volta E eu volto a viver Porque amar vou te lembrar A vida inteira O seu amor jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor eu iria Sobreviver Em algum lugar do passado Prendeu minha vida Tentei me libertar e viver Juro não consegui A sua lembrança insiste Ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo Jamais te esqueci Estou bem mais velho Como o gosto se pode notar As marcas que sua ausência Me proporcionou Meus cabelos ficaram grisalhos Mudei a aparência Perdi a corrida no tempo Você quem ganhou Porque amar vou te lembrar A vida inteira O seu amor jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor eu iria Sobreviver Sobreviver Vou te amar Vou te lembrar Vou te lembrar A vida inteira O seu amor jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor eu iria Sobreviver Sobreviver